A reforma da Previdência do atual governo impõe regras muito mais duras do que as praticadas nos países europeus. Em geral, nesses países, as pessoas precisam ter 65 anos de idade e 35 anos de contribuição para se aposentar com valor integral. Aqui queriam impor 49 anos de contribuição. Na Europa, a aposentadoria parcial pode ser obtida com 61 ou 62 anos. E muitos países não exigem sequer tempo de contribuição. Basta a demonstração de 15 anos de residência ou de trabalho. Não dá para comparar. O contexto histórico e as condições de vida na Europa são muito diferentes do que temos aqui no Brasil. Em mais de 500 anos de história, tivemos 350 anos de escravidão. Somos um dos países mais desiguais do mundo. Nos países europeus, a desigualdade da renda é quase metade da nossa. E a nossa riqueza por habitante é cerca de 5 vezes menor. O salário mínimo na Alemanha, por exemplo, é 5 vezes maior que no Brasil. Quase 50% dos brasileiros trabalham em empregos precários. O que não acontece nos países mais ricos. Além disso, mais de 50% dos brasileiros ficam menos de 3 anos no mesmo emprego. Já que a rotatividade é muito elevada. Em países como a Itália, apenas 20% dos trabalhadores passam por isso. Nos países desenvolvidos, os jovens entram no mercado de trabalho por volta dos 23 anos. No Brasil, 46% dos homens urbanos e 70% das mulheres rurais começam a trabalhar com 14 anos. A expectativa de vida do brasileiro é de 75 anos, cerca de 6 anos inferior à vigente em muitos países europeus. No caso dos homens, a expectativa de vida é cerca de 10 anos menor. E tem mais. O Brasil também perde feio em outros indicadores, como Expectativa de sobrevida aos 65 anos Probabilidade de não atingir 65 anos Expectativa de duração da aposentadoria Probabilidade de vida sem saúde E expectativa de vida saudável Mas, já que querem comparar, em média o brasileiro estuda menos de 8 anos O alemão estuda quase 13 A taxa de mortalidade infantil no Brasil é mais de 4 vezes superior à de muitos países europeus Com bases nesses dados, eu não considero nada justo adotar no Brasil uma reforma da Previdência com regras superiores às dos países desenvolvidos E você? Você acha justo? Não tem mais. Não tem mais. Não tem mais. E eu não vou deixar seu março aqui.